Assunto ne declara o seu vice-chefe bancário da CNRT, deputado Patrocínio Fernandes Bajemen, semana ne. Deputado da oposição, nem até tem. Lá i a razão do governo, ato a responde o povo nilhaleric no Hamlaha e a decisão do governo, nem bem limite o movimento da população, nem tamo orçamento geral estado aprovado no promulgado desde fulano dezembro de Nangriungua, Ruanulo. Tur político ne, chefe-governo, onde membro Sira, la merece ato a saia declaração nebe diferente conaba processo orçamento geral estado de Nangriungua, Ruanulo, Ressin e Danian. Tamo orçamento geral ne, aprova o de halo despesa ba povo. Nia la merece saia ministro, lulós. Lá i a capacidade. Agora se lal i a necessidade, tamo a saman pobo haquilaram lá. E far de fato, o ursistu ha benefício, que a gente tem a capacidade. Não há tudo do seno. Se lal i, na capacidade, ato saia na sen governantes, que o governo nenhuma-tetetha não é a capacidade por exaul o problema dele, como fato. Esse governo não é tamanho do problema dele. Mas aqui zmianam com balele. E o país democrático, e o ambiente, e o Estado de Direito Democrático, mas ela precisa, para ir lá, e a capacidade, ela precisa muito, ela precisa, também sai da, também o povo não precisa. Ela vive, ela vive. Agora, é orçamento aprovado, promulgado, é governo e obrigação, a tu responder a tu, responde a tu, a povo não tem preocupação. E a orçamento é lavora, aprovada, não tem objetivo a tu fazer, o nosso objetivo a taufel é banco funal, não tem o que fazer, não tem banco aqui da zona. O orçamento geral do Estado aprova, promulga, não tem, mas eu vou fazer, não tem, não tem o que fazer, não tem preocupação. Além de né, vice-chefe bancada fratilim, deputado António Bianco, afirma, Estado do Timor-Leste, e o bağso não bebele sustenta a população, contou com Rua Resim, também a parte garante governo se responde ao povo de preocupação. O governo tem que fazer isso e a gente tem que fazer isso e o governo tem que fazer isso. O parlamento funciona, o aprovação prevê, a execução tem que fazer isso, e a execução tem que fazer isso. O problema tem que fazer isso, o mecanismo tem que fazer isso, o ministério tem que fazer. Agora, o governo preocupa as questões, preocupa agora também o parlamento quando aprova o Fundo Covid não vai ter, também lá tem que fazer o Fundo Covid não vai ter. O parlamento nacional aprova o Orçamento Geral do Estado Batinang Rihunrua Rua Nulo Resim e o montante bilhão e o ponto UALU Resim. O governo declara, se o que há necessidade, a atual levantamento, também o que sustenta a máquina-estado ser suficiente. Antes de governarmos, o levantamento extraordinário da rua, onde financia a batividade rota na belígua para a prevenção do Covid-19, incluindo recuperação econômica. Fátima Pereira, Elio Gaio, Jemén. Achei. O governo duami branco, Jemén. Achei. Obrigado.